Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica para todos.com Tudo bem com vocês? Feliz Páscoa para todo mundo, domingo de Páscoa Está terminando, já terminou madrugada, mas enquanto a gente não dorme Feliz Páscoa Pessoal, vídeo breve Vídeo breve Bom, vou falar sobre um assunto que já é muito popular Que já deveria ser conhecido de todos Deveria não, né? Poderia Até talvez vocês já estejam aí para me dar aula sobre isso Mas eu recebi dois e-mails falando sobre o mesmo assunto Então resolvi falar esse vídeo aqui com a diretora, gravar esse vídeo Diretora já está aí meio para lá, mais para cá Mas está aí fazendo o favor que ela sempre faz para a gente Parabéns à diretora aí Bom, seguinte Vamos falar hoje sobre ligações série e paralelo Que isso, Rodrigo? Ligações de série, de baterias em série Onde a gente soma-se a tensão E baterias em paralelo Onde a gente soma-se a corrente elétrica Bom, já viram isso na prática? Já testaram? Já elaboraram? Já projetaram? Prototiparam? Desenvolveram? Não? Bom, vamos fazer isso na teoria Vamos para a nossa bancada desenhar Para ficar bem nítido e claro E depois, na bancada de vocês Vocês vão ter a prova real Então vamos lá Pessoal, estamos aqui na bancada Vocês estão vendo, ó Ligação em série Ligação em paralelo Fontes e baterias Nós temos aqui, ó Do nosso último projeto aí Que a gente falou sobre Fonte simétrica Duas baterias Não são das melhores Mas dá para dar um exemplo muito bom Legal Deixa elas ali Vamos para a teoria Ligação em série Rodrigo, como seria uma ligação em série? Pessoal Ligação Série Da bateria Basicamente Esse fio que vocês estão vendo É por conta do microfone Vamos lá Basicamente, ó Duas baterias Vamos desenhá-las aqui Uma Duas Ok? E a gente está fazendo aqui Ligação em série Vamos supor que essas baterias aqui Sejam Pegar uma caneta diferente Só terminar a bateria, né? Vamos botar um pininho aqui Um pininho aqui Um pininho aqui Um pininho aqui E vamos dizer que É Negativo Positivo Negativo Positivo Ok? E essa bateria então é De 12 volts Por 10 Amperes 12 volts 10 Amperes Perfeito Câmera Valeu, diretora Então tá aí Eu já mostrei pra vocês Como é a bateria Tá aqui o negativo Tá aqui o positivo Negativo Positivo 12 volts Que a tensão E 10 ampere Que é a corrente As duas são iguais, tá? E a gente quer fazer uma ligação em série Ah, Rodrigo Só pode ser baterias iguais? Não Podem ser diferentes também, tá? Beleza E a gente vai Fazer o quê? Vamos pegar esse fio aqui Vermelho Esse fio, não é essa caneta vermelha E a ligação vai ser basicamente o quê? Vamos dizer O positivo É O positivo Tá Aqui Fio positivo O negativo Vou desenhar em preto Tá aqui Tá Ah, e esse meio Nós vamos simplesmente fazer um jumper aqui entre eles, ó Pronto Interconectamos O mais O positivo de uma bateria Com o negativo de outra E Deixamos as extremidades expostas Como positivo e negativo de uma e de outra Qual vai ser a tensão e a corrente total aqui? A tensão total Ligação em série, pessoal Em série, ó Já diz isso 12 mais 12 vai dar quanto? 24 volts E a corrente, pessoal? Quanto vai ser? A corrente é igual a corrente total que a bateria pode prover Então Vai ser de 10 amperes Fechamos com chave de ouro, pessoal Ligação série Ok? Tá aí Uma bateria de 12 com a outra de 12 Em série ela dá os 24 volts E a gente tem os mesmos 10 amperes Ou seja Dobramos a capacidade de tensão dela, né? A tensão dela Vamos então agora para Aqui, ó Ligação Paralelo Ok? Falei o quê? Paralelo, pessoal Por bem Então vamos lá Vamos desenhar as mesmas baterias Igualzinha lá do primeiro exemplo Uma Duas Pino 1 Pino 2 Pino 3 Pino 4 Ok? De novo Menos Mais Menos Mais Quanto? Os mesmos, pessoal 12 volts 10 amperes 12 volts 10 amperes Rodrigo, e como é que tu vai fazer essa ligação agora? Tranquilo Mais tranquilo ainda O mais de uma O positivo de uma Com o positivo da outra E sobrou aqui, ó Nossa saída positiva O Negativo de uma Com o negativo de outra E a nossa saída Negativa Só isso, Rodrigo? Exato E agora, o que a gente obtém, pessoal? Dessa ligação A gente vai obter o quê? O mais com mais E o menos com menos A gente vai obter, então, o quê? 12 volts Fica igual Por Dobramos a capacidade de corrente Seriam agora 20 amperes, pessoal Essa é a diferença Temos no mesmo 12 e 10 amperes 12 e 10 amperes Mas esse tipo de ligação em paralelo Onde uma está com a outra A gente dobrou a capacidade de corrente elétrica Aqui a gente dobrou a capacidade de tensão elétrica E aqui é de corrente elétrica Pronto Chave de ouro Fechamos E agora vem um bônus do vídeo Que eu acabei de ter a ideia Tá? E vou falar pra vocês Tanto é que eu não desenho aqui Vamos falar o quê? Ligação série Temos Paralelo Temos E a ligação Série Mais Paralelo Como é que seria? Rodrigo, é mesmo, cara Não dá pra ligar a série paralelo No mesmo esquema Pra gente dobrar a tensão E dobrar a corrente Será que é isso que acontece na prática, pessoal? Bom Bom Vamos ver na prova real Ligação Série Mais Paralelo Bônus Legal Vamos fazer o que? O que a gente vai fazer, pessoal? Vamos fazer O que nós fizemos Agora Vamos fazer com quatro baterias Que tal? Uma Duas Três O desenho não tá igual não Mas elas têm a mesma capacidade, tá, pessoal? Eu que sou ruim desenhista Então vamos lá De novo Menos Mais Menos Mais Menos Mais Menos Mais Capacidade dela, Rodrigo? Bom, pessoal Falamos o quê? Doze volts Dez ampere Doze Volts Dez ampere Doze volts Dez ampere Doze volts Dez ampere Certo, pessoal? Tranquilo? Até aí? Beleza E o que a gente vai fazer? Vamos fazer Juntar essas duas ligações Seria como? Liga Esse terminal Com esse Liga-se Esse terminal Com esse Ligação em série Não tá? Série, 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 série Beleza? E aí? E depois? Já tiveram a ideia? Claro que já Esse com esse E sobrou pra cima Terminal negativo Depois Esse com esse E sobrou pra cima Terminal positivo Pronto, pessoal Quanto nós vamos obter Dessa ligação aqui? Ligação série paralelo Em série Daria quanto? Vinte e quatro Vinte e quatro Vou vinte Como é que é, pessoal? Doze Com doze Aqui tá em série, né? Então dá vinte e quatro Aqui também tá em série Também dá? Vinte e quatro Ou seja Conseguimos quanto? Vejam o desenho Ligação série paralelo, né? Série mais paralelo Então aqui temos Duas baterias em série E outras duas baterias em série Ah, Rodrigo Então vai tá Doze mais doze Mais doze mais doze Que vai dar quarenta e oito É isso? Não, pessoal Não vai dar quarenta e oito volts Porque nós temos aqui Doze mais doze E outra doze mais doze Então doze mais doze Dá o quê? Vinte e quatro volts Ok? E estão em paralelo Essas estão em paralelo Com essas duas Dez mais dez ampere Porque em paralelo Soma-se o quê? A corrente Já aprendemos Então Vinte e quatro volts Por Vinte ampere Pessoal Fechamos com chave de ouro Tá aqui O bônus Fica aqui Eu fiz essa divisão Aqui de propósito E eu vou marcar De vermelho Pra poder guardar Na cabeça De cada um de nós A parada Temos Doze com doze Vinte e quatro Doze com doze Vinte e quatro E depois pegamos Esses vinte e quatro Ligamos em paralelo Que somou dez com dez Então vinte e quatro volts Por vinte ampere Bom Sem mistério Sem lenga-lenga E é a mesma coisa Que nós pegamos Essas baterias E fazermos a mesma coisa Vou pegar o multímetro E mostrar pra vocês O que acontece O máximo que eu puder Vamos lá Pessoal Peguei duas baterias Já estão aqui Com o voltímetro na mão Que na verdade é um multímetro Escala de tensão contínua Tenho duas baterias Que deveriam ser de nove volts Mas eu sei que uma Tem oito ponto cinco Vamos medir Só pra vocês verem também Tá Vamos lá Positivo Negativo Uma tem oito ponto cinco volts E a outra tem Ela tá Me sacaneando Essa bateria Já há um tempo Tá aí Nove e trinta e dois Beleza Nove volts Nove volts Ligando em série Como seria? Como a gente aprendeu Série O mais com menos da outra Então Vamos fazer a ligação em série Pega esses dois fios aqui E tenta juntá-los Tá pegando, diretora? Beleza Bom, supostamente juntei Quanto tem que marcar, pessoal? O dobro Mais e menos Olha lá Nove com nove dá dezoito Tá marcando um pouco menos Porque a gente sabe que tem uma bateria Tem um pouco a menos Beleza, diretora? Pegou lá o dezessete ponto oitenta e um Olha a luz, ó Muito bom Tá aí Ah, Rodrigo, é a série? É E agora em paralelo, pessoal? Vamos soltar E vamos fazer o quê? Mais com mais e menos com menos Não é isso? O que a gente aprendeu? Então vamos lá Mais com mais Ou seja, aqui a gente A gente não vai conseguir ver a corrente dela Dobrando, tá, pessoal? Lembrando que uma bateria de nove volts Tem por volta de 550 a 580 mAh por hora De capacidade Mas a gente vai ter que ver aqui A mesma tensão Que são os nove volts E geralmente a bateria que tem uma tensão maior Manda no pedaço Se uma tem 8.5 e a outra tem 9.3 A gente deve ver isso aí Vamos lá Menos e mais Menos e mais Fechou? Como eu falei pra vocês A de 9.3 tem mais força eletromotriz E ela manda no pedaço Mas a capacidade de corrente nesse tipo de ligação Tá dobrada Se uma tem a probabilidade de oferecer pra gente 500 mAh hora, né 500 mAh por hora Agora tá dobrado Vai ser por volta de 1100 mAh Que é 1.1,1 Ampere por hora Pessoal É isso Fechamos o nosso vídeo aqui Deixa o teu joinha Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo E oferece aí pros amigos Que também tem interesse na eletrônica Eletrônica é isso Eletrônica é vida É uma ciência fenomenal Tá E eu não tenho como agradar a todo mundo Mas tento sempre gravar vídeos Mesmo com a vida agitada que todo mundo tem E falo Quem quiser me mandar e-mail Quem pedir projeto e tudo Já vou falar pra vocês Tem a consultoria É personalizada Tem um custo? Tem Mas aqui a gente dá atenção A quem quer atenção Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Tchau 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 Obrigado.